caramba que velejada boa em bom galera tinha que rolar uma emoção né entrou o pirajá aqui começou a acelerar o vento aí de repente eu escutei um barulho quando eu fui ver olha o que aconteceu que tensão foi fechar essa genoa e aí pessoal tudo bem chegou a hora de ir embora de a cor foi uma semana muito legal aqui trabalhando pra caramba deixamos o barco em ordem mas agora hora de voltar para a grenada choveu pra caramba agora de manhã nós tentamos arrumar a genoa teria que subir no mastro mas é muito perigoso chovendo nós esticamos bem os cabos tentamos dar uma arrumada vamos torcer a genoa abrir direitinho e pra gente dar uma velejada bem legal de volta para a grenada são seis horas da manhã sol nascendo aqui atrás e a previsão do tempo hoje é umas pancadas de chuva e vento bom previsão de vento entre 10 e 15 nós acho que vai ser uma velejada boa a gente deve chegar em grenada lá pelas quatro da tarde vamos lá vamos curtir o dia e logo mais estaremos em grenada de novo bom nossa genoa realmente não quis abrir fizemos de tudo acabei vendo que lá em cima o carretel que faz girar o enrolador tá meio de lado parece que tá fora de posição pode ter quebrado pode ter desencaixado não sei o que aconteceu o único jeito é subir no mastro e verificar mas infelizmente a gente não consegue fazer isso agora a gente precisa ir embora pra grenada e ali também tava muito balançado aquela hora de manhã tava chovendo pra caramba vamos fazer isso lá em grenada vento também fraquinho previsão era de 10 12 mas até agora não tem nada então vamos aí motorando com um pouco da mestra ajudando se entrar um vento e lá na engrenada vamos tentar subir no mastro e ver o que a gente consegue fazer bom galera de tanto que eu fossei puxei cabo forcei mesmo consegui abrir um pouquinho a genoa é o cabo lá em cima ali vai enrolando junto então o tanto que eu consegui abrir foi só isso aqui mas o ventinho entrou forte tá melhor tá dando pra velejar melhor do que ficar escutando aquele barulho chato do motor é a mestra tá super boa cheinha e agora estamos velejando curtindo um pouquinho o barco caramba que velejada boa hein caramba, a gente foi abençoado com um dia maravilhoso vento bom mar bom o dia tá melhor o barco andando pra caramba o fundo agora limpinho pintadinho, tá andando seis nós e meio isso que a Genoa tá aberta só uma partezinha se tivesse com a Genoa toda a gente tava voando aqui mas tô muito feliz com a escolha desse barco, primeira velejada tô muito muito contente com certeza esse barco aqui vai trazer muita alegria pra gente bom galera, tinha que rolar uma emoção entrou o Pirajá aqui, começou a acelerar o vento aí de repente eu escutei um barulho quando eu fui ver olha o que aconteceu a Genoa abriu inteirinha com a força do vento isso é uma coisa boa mas pode ser uma coisa ruim também eu falo que pode ser uma coisa ruim porque pode ser que seja muito difícil fechar ela como ela abriu com a força do vento que foi muito forte vamos torcer pra lá em cima tá girando pra eu conseguir fechar essa vela depois então vamos lá ue tchau 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 Se inscreva no canal Bom, barco agora com as duas velas abertas Velejando super rápido Vamos chegar rapidinho Já estamos aqui do lado de Grenada Quando chegar lá, quero ver pra gente fechar essa vela Vamos torcer pra ser fácil Isso que é emoção, galera Vem tão rasgando, não para Já quase chegando aqui pra dobrar a ilha A Genoa fechou de boa Recolhemos ela, ela enrolou direitinho Meu medo era esse dela não fechar Vento muito forte Ainda bem que ela fechou Agora a mestra é facinho Agora vamos virar a ponta lá Vai entrar pra Mount Hartman Bay Onde fica o veleiro De contravento Que tensão foi fechar essa Genoa Ainda bem que ela enrolou Fechou direitinho Se ela não fechasse O bicho ia pegar O tempo mudou Vento forte pra caramba O mar crescendo Ainda bem que nós já chegamos Agora nós vamos motorar Até onde fica o barco Que é logo aqui na frente E aí já era Mas a velejada foi Boa demais Deu pra sentir o barco O barco anda muito Bateu nove nós Com vinte, vinte e dois nós de vento Sem adernar muito Ele não adernou muito Ele anda bem Sem ficar muito inclinadão Gostei pra caramba Primeira velejada de verdade Chegamos Estamos de volta em Mount Hartman Bay Aqui em Grenada Lugar onde o barco mora Onde ele fica Tudo certo Já estamos na boia amarrado E a viagem foi muito boa Foi bem legal Teve as partes Mais tensas Teve as partes boas Pra caramba Velejada excelente E amanhã cedo Eu vou tentar Subir no mastro Vamos ver o que está acontecendo Com essa genoa aí Porque tem que ficar em ordem Isso é uma das coisas mais importantes No veleiro São as velas estarem Abrindo e fechando direitinho Não pode emperrar nada Porque na hora do apuro Na hora do ventão lá O bicho pega Então amanhã Vamos tentar Consertar isso aí Segunda cruzeta Estamos aqui já Barco lá embaixo Aí Show de bola Falta só um pouquinho Pra chegar Já achei o defeito ali Quando chegar lá Eu mostro pra vocês Eu mostro pra vocês Obrigado.